Olá pessoal, bem-vindo aqui ao canal Ateliê Diogo TA e crochê. Bom pessoal, hoje estou aqui no Cerqueira Marinha aqui para estar mostrando para vocês os panos de prato, linha, barbante, aviamento, sacarias também, tá pessoal? Aqui no Cerqueira Marinha aqui vocês encontram aqui um pouco de tudo é também, tá pessoal? Lembrando vocês pessoal que o Cerqueira Marinha está fazendo envio para todo o Brasil, tá bom? Aqui embaixo na descrição do vídeo eu sempre deixo contato aqui pessoal para você estar fazendo os seus pedidos é pelo WhatsApp, tá bom? E aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter contato com eles pelo WhatsApp, pelo Instagram e pelo telefone fixo também para você tirar qualquer dúvida é também, tá pessoal? Lá no Instagram da loja, você vê tudo que há de novidade também, tá pessoal? E se vocês é novo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho na opção todos para toda vez quando eu vou estar postando um vídeo, vocês vão estar recebendo todos os vídeos novos, os que eu vou estar postando, tá bom? E não esqueça de estar deixando aí o seu joinha, que assim o YouTube vai estar tendo que vocês estão gostando e vai poder compartilhar com mais pessoas, tá pessoal? Então agora roda a vinheta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. bom pessoal, estou mostrando aqui para vocês aqui essa parte aqui onde tem as mantas está de casal, tá? E alguns, Travesseiro também E como aqui também tem As rendas também Aqui no Cerqueira Amarim Vocês encontram aqui Em breve Aqui a loja vai ter mais espaço Para vocês que estão vendo aqui Conhecendo aqui a loja Que essa parte aqui Estão reformando Em breve vai ter muito mais coisas Aqui para vocês E quando for estar com mais espaço Eu vou estar vendo aqui Estão mostrando aqui para vocês também Então continuando aqui Mostrando aqui para vocês Como aqui também Tem os aventais Também, jaleco Tudo aqui para vocês Então tem bastantes opções Aqui E mostrando aqui para vocês Os panos de prato Os panos de prato pintado Assoalhas de chá Com o clube da Mini Também Tem os juros americanos Tem bolsas também Para vocês levar Suas linhas Para quando vocês estiverem Saindo Passeando Também Tem puxa saco Então tem bastantes opções Aqui As de modelos Também Estampas Bastante variedade De puxa saco Também E como toalha de chá Também Com renda E também Sem renda Também Como caminho de mesa E aqui São os panos de prato Pintados Vou estar mostrando aqui Para vocês Esses panos aqui São os panos Das bonecas Pintados Então tem vários modelos Aqui de panos Também Cores Também Como vocês podem ver Os panos pintados Como vocês podem estar conferindo E aqui também Tem os panos aqui Com flores Frutas Esses panos aqui Eles são Tudo reto E aqui do lado São os panos Cortados Também Como de flores Frutas Também E aqui São os panos Aqui das princesas Também pintados Tá bom Todos esses panos Aqui pessoal Tá saindo É a mesma Dessa toalha De 10,90 A 6,50 Tá Todos esses panos Aqui pintados Que eu mostrei Para vocês E aqui São os Puxa saco Que eu falei Para vocês No início Tá bom Desde O mais simples Até os Certificados Também Que são Das bonecas Com vestidinho Tá bom Como vocês Podem Estar Conferindo E aqui Tem capa Para o fogão Também Para a cadeira Tocas Luvas Tem bastantes Opções Aqui É para vocês E aqui São as toalhas Os panos De prata Atualhado Do Mickey A 8,90 Como vocês Pode conferir Tem bastantes Opções Aqui De cores E modelos Também Tá E mostrando Aqui Para vocês Os panos A soalha De banho De rosto Tá Lembrando 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 que A soalha De banho Tem aqui Do Mickey Tem de personagem E outros tipos Também Tá E a soalha De rosto Banho Lavabo Também Tem bastantes Opções Aqui Também Para vocês Também Está vindo Aqui E está Escolhendo Tá E mostrando Aqui Para vocês Aqui Também A cortina Para a cozinha Da mão Do Mickey Vou chegar Aqui Um pouquinho Mais perto Para mostrar O valor Para vocês Tá vendo Então Aqui Tem alguns Mostruários Aqui Para vocês Também Então Tem bastantes Opções De materiais Tudo Aqui Para vocês Tá Continuando Aqui Mostrando Os panos De prata Aqui Agora Os panos De prata Aqui Esses panos Aqui Que são Os estampados Tá Bom Como vocês Podem conferir Quanto Aqui Tem o Da boneca De chapéu Que é O traje Adicional Tá Como Você já Conhece Tá E aqui Tem as Da japonesa Também Tem o Da boneca Bianca Também O O da boneca Esther Tá Como vocês Podem conferir Aqui tem Bastantes Opções Aqui De cores E modelos Também Tá O da Bianca Tá Como vocês Podem conferir Tem bastante Quis opções De coisa Aqui Que a prateleira Tá Bastante Cheia Tá E aqui É o da Boneca É É É Não Essa aqui É a boneca Esther Tá Bom Que é De guarda Chuva E a E essa Aqui Essa aqui É a boneca Esther Tá Que eu Foi um erro Meu Tá Pessoal Que é Essa aqui É a boneca Esther Tá Que são As de Trancinhas E a De guarda Chuva Tá Que são As bonecas Fica Bianca Tá Bom E aqui Ó Tem a boneca De Né Essa Peca Tá Bom Pra vocês Fazerem O vestido Dela Tá Bom É Também E aqui Também Ó O novo Modelo Também Que é a boneca Fica Com trance Tá Bom Que eu Já mostrei Pra Vocês Tá Também Que todos Esses Panos Aqui Ó Né Dos Panos De prato Tuto Com Estampa Tá Saindo A Três E Oitenta Cada Uma Tá Bom Ó Como Vocês Podem Conferir Tá Bom E Três Por Onze Tá Bom Todos Esses Panos Aqui Ó Com Estampa Tá Saindo A Três E Oitenta Tá Bom E Os Outros Panos Pintados Que Eu Falei Pra Vocês Tá Que Eles São Pintados Eles São A Seis E Cinquenta Tá Bom E Aqui Tem Mais Modelos Aqui Também Como Porta Porta Papel Gênico Tá Bom Quanto Em Crochê Também Tá E Assim Também Com Pertwork Também Tem Bastante Opções Tá Bom De Modelos E Tá Pessoal Como Vocês Podem Conferir Aqui Tá Saindo As Toalhas Infantil A Três De Cinquenta Cada Uma E Três Por Dez Também Tá Pra Vocês Colocando A mochila Lá Das Suas Crianças Pra Vocês Saindo Pra Escola Também Tá E Mostrando Aqui Pra Vocês São As Linhas Tá Bom Quanto Fio Aqui De De Malha Tá Bom Como Eu Sempre Explico Pra Vocês Ó Tá Aqui São Preços Variados E Aqui São Fios Zane Clélia Também O Fio Barroco Também Ó Tá Bom Max Polo É Dezessete E O Vinte Quatro Fio Também Tá Vinte Três E Noventa Tá Tá Pessoal Agora Vou Estar Pausando Aqui Tá Com Tradução Aqui Tá Pessoal 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL